Em 2 Cronicas, capítulo 6, lá no versículo 14, está escrito Tu és fiel à aliança que fizeste com o teu povo, e lhes mostra o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã especial, a oração da manhã de hoje, e vamos orar para que Deus mostre no dia de hoje o amor que Ele tem por você e abençoe a sua vida. Você já pode ir escrevendo aqui nos comentários do canal, aqui no chat, o seu pedido de oração. Qual é a vitória que você deseja que Deus venha lhe dar? Qual é a bênção que você quer alcançar através do poder de Deus? Já pode ir escrevendo aqui, você também pode ir escrevendo os nomes, nomes daquele seu familiar que não anda bem, nome daquele colega, aquele amigo, amiga que está precisando de oração. Eu tenho aqui avisado nesses dias sobre o nosso propósito que nós iremos começar na semana que vem. A partir da segunda-feira da semana que vem, aqui na oração da manhã, nesse horário aqui que eu faço a oração da manhã, nós iremos iniciar os cinco dias de oração forte com o Salmo 27. Muita gente não conhece o Salmo 27. Muita gente não sabe a força que tem o Salmo 27. O Salmo 27, ele é muito abençoado. Muitos milagres acontecem quando nós oramos através do Salmo 27. Então, na semana que vem, nós vamos começar cinco dias. Vamos começar na segunda, vamos terminar na sexta, cinco dias de oração forte com o Salmo 27. para que você seja abençoado, para que os milagres aconteçam na sua vida, para que o poder de Deus se manifeste. Então, agora, nessa próxima segunda-feira, aqui na oração da manhã, você vai orar comigo esses cinco dias a oração do Salmo 27. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, para não perder. Também divulgue. Você conhece alguém que está com problema? Avisa a pessoa desse propósito que vamos começar agora, nesta segunda-feira, da semana que vem, aqui na oração da manhã. Vamos agora falar com Deus? Vamos orar, então? Fica comigo até o final. Passa aí. Passa aí. Passa aí. Passa aí. Senhor nosso Deus e Pai amado É no santo e poderoso nome de Jesus Que agora nós entramos na tua presença Para a nossa oração Da manhã De hoje A tua palavra diz que o Senhor é fiel Que o Senhor sempre mostra o teu amor Para com aqueles que vivem Uma vida de obediência a ti Aqueles que te buscam de coração Aqueles que se voltam para ti Aqueles meu Pai Que entregam nas mãos do Senhor diariamente A sua vida, os seus sonhos E os seus problemas Então eu peço que no dia de hoje O Senhor também possa estar mostrando O amor do Senhor Pela vida dessa pessoa O Senhor possa estar mostrando O amor que o Senhor tem Por essa mulher Por esse homem Por essa criança Por essa pessoa que está doente Desempregada Por essa pessoa que tem passado Por humilhações e problemas Que no dia de hoje o Senhor mostre o seu amor Fazendo com que essa pessoa Fazendo com que essa pessoa Meu Pai Receba uma boa notícia Receba uma notícia Que venha encher O coração dela Com a alegria Do Espírito Santo Pois a nossa fé A nossa confiança A nossa vida É depositada É depositada no Senhor Nessa manhã Aqui estão também Os pedidos de oração Que o teu povo Senhor Está deixando agora Aqui no chat Nos comentários Aqui estão os nomes De familiares De amigos De parentes Então que cada um Que deixe o seu pedido De oração Possa ter a tua bênção Possa ter a tua resposta No santo e glorioso Nome de Jesus Meu Pai Eu oro também Por todos os dizimistas Da tua casa E peço ao Senhor Abra as janelas dos céus E derrama As bênçãos sem medidas Abençoa Senhor Também Os cinco dias De oração forte Com o Salmo 27 Que vamos começar Nesta segunda-feira Meu Deus Que Todo o teu povo Que vai participar Que vai unir A sua fé Aqui com a gente Possa receber As bênçãos Do Salmo 27 Nós entregamos Esse dia Nas tuas mãos E te agradecemos De todo O nosso coração E terminamos A nossa oração Orando Todos juntos Unindo a fé A oração Do Pai Nosso Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Temos perdoado Os nossos devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas Livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém E você que crê Diga Eu creio Respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus Muito bem Acabamos então De colocar Esse dia Nas mãos De Deus Agora Agora Não se esquecem Agora Nesta segunda-feira Próxima segunda-feira Nesse horário Aqui pela manhã Nós vamos começar Os cinco dias De oração forte Com o Salmo 27 Não importa Se você ouvir A oração Mais tarde Não precisa ser No horário Que eu estou aqui Exatamente Quando eu começo A orar Você pode ouvir Mais tarde A oração Fica aqui Mas o importante É que você faça Esses cinco dias Para Deus abençoar O que você tem que fazer agora Se você ainda não fez Se inscreve no canal Você não é um inscrito Já clica no botão Aqui abaixo do vídeo E inscrever-se Acione o sininho Que está aqui embaixo Também Todas as notificações Para você ser avisado Ou avisada Quando estivermos aqui Orando Para mostrar A sua gratidão Que é muito bem-vinda Dê o seu like Isso mesmo Dê o seu like E depois compartilhe Essa oração Avisa Avisa para aqueles Que você conhece Desse propósito Que vamos começar agora Na segunda-feira Da semana que vem Eu desejo para você Tudo de bom Deus abençoe você Fique com Deus Tenha um bom dia Tchau 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 Tchau